olá José Franco olha aí ó minha franguinha como é que tá ó tá vendo só ó de cara tá mais ou menos de cara tá tranquila mas esse lá de cá ó agora você acha que eu não já dei remédio já porque a doença é do a época doença da época isso é uma doença da época que pega nos bichos entendeu aí ó